Oi gente, no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, que saudade de você, maior sucesso no YouTube, maior sucesso no rádio há 41 anos, que saudade de você, se inscreva e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no seu canal YouTube, Eli Correia Oficial, ah, e não esquece de dar aquele like, aquele joinha, ok pessoal? Muito bem, vamos então agora lembrar também que o Clube da Amizade está às suas ordens, você pode agendar uma visita ao clube no 5081-6292, São Paulo, clubedamizadeelicorreia.com.br Que saudade de você, canal YouTube Eli Correia Oficial, a vingança da ex. Existem fatos que simplesmente não acreditamos que possam ser verdadeiros, até que eles aconteçam com a gente, até que nós sejamos vítimas desses fatos. Comigo ocorreu exatamente isso, se me contassem, eu com certeza não ia acreditar. Mas, aconteceu comigo, eu sou testemunha, e embora com vergonha de expor um problema assim, me vejo obrigada a revelar para que eu possa me sentir melhor. Sou uma pessoa que sempre desejou ser feliz no amor. Na minha adolescência, só para se ter uma ideia, eu tive apenas um namorado. Nos encontrávamos, passeávamos, mas eu não conseguia amá-lo. E por isso não deu certo. Ele era muito bom, diga-se de passagem, atencioso, me trazia presentes, tentava me fazer feliz. Mas, como eu nunca fui de fingir, eu não conseguia esconder que não o amava, embora gostasse muito dele. Mas gostar não é amar, e eu não o amava. Mesmo assim, ficamos dois anos namorando. E que para mais tarde, ele não viesse a sofrer ainda mais, com dois anos, eu resolvi terminar o namoro. Eu tentei, 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 mas não consegui amá-lo. Com o término desse namoro, eu fiquei sozinha por um bom tempo. Até apareceram pretendentes, mas eu não queria. Estava muito focada em estudar, em me formar. E quando eu cheguei aos 24 anos, no último ano da faculdade, foi quando então eu conheci um rapaz, que desde o começo eu me simpatizei por ele. Surgiu assim do nada. De repente aconteceu aquele encontro, e ele me chamou a atenção. Aliás, ele me prendeu a atenção, e despertou o meu coração. E o amor nasceu. Agora sim, eu senti que estava amando. Porque o nosso namoro se iniciou já com eu apaixonada. Amor bonito, amor puro, amor verdadeiro. Agora sim, eu admitia que estava amando. Eu e meu namorado, tínhamos em comum uma ideia, que para muitos pode parecer antiquada. É a de que só faríamos amor depois de casados. Nós acertamos, nós combinamos. De que nós só faríamos realmente amor, só teríamos a nossa primeira vez na lua de mel, na noite de núpcias. Então, tínhamos um relacionamento igual a todos. Beijos, abraços e até amassos. Porém, não chegávamos às vias de fato. Embora ficássemos muito tentados. Mas um ou o outro lembrava, sempre lembrava, que só depois do casamento. Olha o nosso trato. Olha o nosso trato, só depois do casamento. E aí, esfriávamos um pouco. E não víamos a hora de nos casar. E não víamos a hora da gente celebrar o matrimônio. O casamento. O sonho de entrar na igreja de Véu e Grinalda. O sonho de estar pura para viver as delícias e a explosão do amor na primeira noite. Sim, este era um sonho. O sonho de estar entrando na igreja. Ao som da marcha nupcial. Ao lado de meu pai, me levando até o altar. E pura. E virgem. E assim, três anos depois, marcamos o casamento. Ou melhor, três anos depois, nos casamos. E do jeito que planejamos, aconteceu. Mas, o que eu não contava é com o que ia acontecer na Lua de Mel. Sabe a Lua de Mel tão planejada? Sabe a primeira vez, a primeira noite tão aguardada? Nós nos casamos, fizemos uma festa e viajamos. Hotel reservado, cidade escolhida. Aliás, hotel, cidade. Tudo com muito carinho, escolhidos por nós. Para que pudéssemos viver os nossos primeiros momentos íntimos. Com total entrega, felicidade e amor. Chegamos no local da nossa Lua de Mel. Cidade maravilhosa, Punta del Leste. Punta del Leste. Chegamos ao hotel, nos instalamos. O hotel até providenciou um cartão de boas-vindas. E uma champanhe, dentro de um balde de gelo. E com duas taças, para brindarmos o nosso casamento. A noite, com certeza, seria muito especial. Embora estivéssemos ansiosos para o grande momento, não faríamos nada precipitado. Eu iria preparar uma banheira, colocaria umas pétalas de rosa na água, tanto que nós providenciamos flores. E ainda, eu trouxe um sais de banho para dar aquele clima, sabe, na banheira, na água. E para não quebrar o encanto da primeira vez, eu tomaria o banho sozinha. E só depois, ele tomaria o banho dele. E aí, pronto. Nós dois, cheirosos, perfumados e ansiosos, nos entregaríamos um ao outro. Quando saí do banheiro, ele entrou. Então, enquanto ele tomava o banho dele, eu me arrumei de tal modo que eu fiquei bem sexy. Coloquei uma lingerie comprada especialmente para esse momento. Não disse nada a ele. Me cobri com o roupão para que quando ele saísse do banheiro, ele não me visse com aquela lingerie. Minutos depois, ele sai do banheiro. E saiu também de roupão. Nos abraçamos, nos beijamos. E neste momento, estouramos a champanhe. Brindando a nossa primeira vez. Cruzamos nossas mãos para bebermos aquele brinde. Quando aí, então, cada um tiraria o roupão. Eu estava ansiosa para ver a reação dele quando me visse só de lingerie. E uma lingerie especialmente comprada para aquela ocasião. Sabe aquela lingerie bem sensual, bem provocativa. Bebemos a nossa taça de champanhe entre beijos, insinuações, com nossas mãos trocadas. Quando, então, eu deixei o roupão cair? E ele também, imediatamente, deixou o seu roupão também ir para o chão. Finalmente chegou a hora. Uma hora tão aguardada, tão esperada. Lá no início do nosso namoro, nós prometemos um ao outro de que só faríamos amor, só teríamos a nossa primeira vez nesse dia, no dia do casamento, no dia da noite de núpcias. Jonas, meu marido, de repente, ficou muito tenso. Eu também estava tensa, porém, a champanhe me relaxou. Mas com ele, isso não aconteceu. Ou, sei lá, talvez relaxou demais. Pois ele não estava conseguindo nenhuma reação. Ele até queria, ele até se esforçava, ele me abraçava, me beijava, mas a parte mais importante, aquela parte, não reagia. Não sei o que estava acontecendo. Não sei o que poderia estar ocorrendo. Depois de tantos carinhos, de tantos abraços, de tantos beijos, porém, nada, nada acontecia. Nada, nada, nada. Então cheguei à conclusão que meu marido estava cansado. Só poderia ser isso, muito cansado. Casamento no civil, casamento no religioso, correria dos últimos dias, a nossa viagem, ele nervoso, só podia ser isso. E agora, com aquela champanhe, depois de umas duas horas de tentativas, tentativas infrutíferas, concluímos que era melhor a gente dormir. E no outro dia, no outro dia, com certeza, ele acordaria novinho em folha e consumaríamos e consumaríamos o ato de amor que não foi possível naquele momento. Mas no outro dia, com certeza, seria. E foi o que fizemos. Dormimos. E pedi a ele que não ficasse grilado. Pedi a ele que não ficasse, assim, nervoso. Amanhã vai ser outro dia. E vai ser tudo legal amanhã, com certeza. Quando acordamos na manhã seguinte, ele estava muito animado. Não falei? Eu não disse? Só que na tentativa de me transformar em mulher, de repente, ele falhou outra vez. Sim. Falhou. Estava até animado a princípio, mas de repente, do nada, aquilo, aquilo murchou. Aquilo falhou. Jonas, então, se desesperou. Agora não tinha mais desculpa. Afinal, agora ele estava descansado. Ele estava tranquilo. E no começo, até parecia que tudo ia correr bem. De repente, aquilo mingou. Aquilo encolheu. Aquilo murchou. Então, ele, nervoso, começou a dizer que não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu, sabe, eu pedindo a ele, calma, amor. Calma, bem. Calma, calma. Tudo vai dar certo. Na hora certa, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Calma, calma. A verdade é que nossa lua de mel de uma semana foi um fracasso. Foi um fracasso. A nossa primeira noite tão aguardada não aconteceu. assim que ele chegasse em São Paulo, ele ia procurar um médico imediatamente. Mas, que eu não contasse a ninguém. Nem mesmo a minha mãe sobre o que aconteceu. Ou melhor, o que não aconteceu. E eu jurei para ele, claro, eu não vou contar nada para ninguém. Pelo amor de Deus, você é meu marido. Fica calmo, fica tranquilo. Imagine expor o meu esposo a um vexame desses. Mas, não há como você disfarçar. Todos percebem que algo não deu certo. Tanto que começaram a me perguntar, perguntar a nós, se nós não tínhamos gostado do hotel, se punta deu leste, nós não gostamos da cidade. O que tinha acontecido, enfim, porque eu dizia, não, está tudo bem, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. mas, a minha mãe, que me conhece muito bem, ela falou, chamou de lado e perguntou, olha filha, sei não, mas, está tudo certo mesmo, alguma coisa não deu errado. Mas, eu dizia, não, eu estou feliz, que é isso gente, que é isso, eu estou feliz, olha, eu estou felicíssima, felicíssima. eu amo meu marido, mas, algo aconteceu, algum bloqueio, talvez um trauma, não sei, já estamos, três meses casados, e ainda, sou virgem. os médicos, nada, encontraram de errado nele. Se existe alguma coisa errada, é na cabeça dele, porque comigo também, não há nada de errado. Meu marido chegou a dizer, depois de todos os exames feitos, da conclusão, do diagnóstico, de que não há nada de errado, ele chegou então, a uma conclusão, que talvez seja, a maldição, de uma ex dele. Sim, que segundo ele, ele não acreditou na época, mas agora, diante desse fato, que está acontecendo, ela prometeu, fazer um trabalho, para ele não ser homem, com nenhuma outra mulher. Ela prometeu, fazer um trabalho, para ele não ser feliz, com ninguém, a não ser com ela. Ele inclusive, já pensou, ir atrás dela, para saber, se realmente, ela fez alguma, alguma coisa, contra ele. Mas eu pedi, que ele não fosse. E disse a ele, que quanto mais, ele pensa nisso, menos ele consegue, reverter a situação. Porém, o problema, é que, até quando, eu vou aguentar? Até quando? afinal, estou casada, há três meses. Mas, sem o casamento, ter sido consumado. E vendo, meu marido desesperado. Sei que ele quer, me fazer feliz. Eu sei que ele quer, me fazer mulher. E ele está fazendo, inclusive, um tratamento psicológico. Porém, nem isso está resolvendo. E eu, e eu, o que faço? até quando? Vou aguentar? Até quando? Vou esperar? Até quando? Eu vou sonhar, com a minha primeira vez. Eu não o culpo. Eu não fico cobrando. Mas também não posso, ignorar o meu desejo. a minha vontade de ser mulher. Às vezes, às vezes, eu até brinco de que eu estou até arranhando as paredes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me controlar e tento acalmá-lo para, quem sabe, ele reverter essa situação. A minha angústia maior é que eu não posso contar a ninguém, nem mesmo para minha mãe. É um pedido dele. Porque ele ameaçou que, se alguém souber, ele será capaz de fazer uma loucura. E eu tenho muito medo que ele faça mesmo. Já que ele vive no mais completo desespero. tem horas que eu chego a acreditar mesmo que tudo isso é fruto de um trabalho. Um trabalho pesado. Um trabalho que eu chego a pensar que é de feitiçaria. Porque não há outra explicação. Como pode? Como entender? Como aceitar? Que com três meses de casada, eu ainda continue virgem. mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A vingança da ex um trabalho pesado. História do canal YouTube Eli Correa Oficial 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 ... Legenda Adriana Zanotto